A quarta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous está longe de ser uma unanimidade. Infelizmente, muitas das coisas não saíram bem como o planejado. Por isso, vamos ver algumas das coisas que deram muito errado na quarta temporada do Acampamento Jurássico. Fala aí, sobreventes! Tudo tranquilo? Você já ouviu aquele ditado que diz que nada nessa vida é perfeito? Pois é, a perfeição é algo que passou longe nesta quarta temporada de Jurassic World Acampamento Jurássico. Mas eu não estou falando só dos Brad e de um cara infantil que se acha um visionário metido a Tony Stark. Estou dizendo de cenas como esta. Meu Deus do céu, alguém me diga o que aconteceu com a Brooklyn. E você pensava que via frames ruins apenas nos animes, não é? Bom, às vezes, no calor da emoção da série... Bom, espera aí, essa temporada não trouxe emoção. Enfim, às vezes, com a rapidez da cena, não percebemos alguns detalhes que acabam saindo fora do planejado. Mas o fato é que existem alguns erros que acabam não passando despercebidos por nós. Como, por exemplo, no último episódio. Ou, penúltimo, agora eu não me lembro. Na cena em questão, o Kenji e a Brooklyn estão conversando sobre anunciar o seu relacionamento mal construído aos seus amigos. Mas o que chama a atenção é a falta de barba no Kenji. E não, ele não fez a barba pra parecer mais jovem só porque começou a namorar. Se é que podemos chamar esse relacionamento de namoro. Mas quando eu vi, eu falei, ué, cadê a barba do Kenji? E como ele fez ela de maneira tão rápida? No outro frame, ele já estava barbado de novo. E no novo outro frame, já estava sem barba mais uma vez. E quando todo take acabou, adivinha? A barba estava lá. É impressionante o poder que o Kenji tem de fazer a barba dele sumir e aparecer várias vezes a hora que quiser. Eu particularmente fiquei com inveja. Adoraria ter esse poder porque fazer a barba realmente é muito chato e dá uma preguiça danada. Mas o Kenji claramente não tem esse problema dado sua habilidade de fazer a sua barba sumir e aparecer quando ele quiser. A criatura que estava escondida no barco finalmente foi revelada ser apenas um compinho. Pois é, acredite se quiser, todo estardalhaço da comunidade era apenas para ser um pequeno compsoguinato. Logo, quando chegam na ilha, as crianças não percebem que o compinho ainda está por lá e está o seguindo. O engraçado é que sabemos que o compinho sempre está lá escondido no meio da vegetação desértica. Mas quando finalmente as crianças descobrem uma passagem que as leva a outros biomas, adivinha só quem vai atrás. O compinho. Pois é, mas o erro está na cena seguinte. Ele some como um incrível passe de mágica. Ou será o poder da camuflagem dos dinossauros? O fato é que em um corredor sem portas laterais, ele deveria ser mostrado nessa imagem. Nem que seja no cantinho, mas nada disso. Ele simplesmente evaporou um pouco antes de morrer desnecessariamente para o Brad. Agora, eu tenho certeza que se existe um personagem que você pegou um pouco de empatia, foi o Pierce, o Kentrossauro. O Pierce tem uma história de superação muito incrível. Estava sofrendo no bioma da neve e venceu a adversidade, voltando ao seu bioma de origem, o deserto, graças à ajuda de Darius, Doutora Turner e todos os outros campistas. Mas depois disso, acabou lutando de maneira forçada contra um tiranossauro e milagrosamente, depois de várias feridas, Darius o salva. Convencendo o Cash de que ele economizaria muito dinheiro se deixasse o Kentrossauro viver e assim acontece. Pois é, a história de Pierce não é nada fácil, mas o que não deve ser fácil é a mudança em seus olhos. No início, os olhos de Pierce eram claros, mas com o passar do tempo, quer dizer, de alguns minutos, eles mudam e ficam amarelados. Deve ser o clima da neve que deixou ele assim, não é? Eu até cheguei a pensar de que Pierce era um dinossauro cego, o famoso Venadasauro. Tá, parei, piada sem graça, né? Mas realmente parecia um dinossauro cego. O fato é que as coisas mudaram na vida de Pierce, assim como a coloração de seus olhos. E bem, você deve ter amado o Spino Ceratops. É incrível como bebês são fofinhos e deixam o clima mais leve. Não há maior perfeição da natureza do que filhotes que... Ei, espera aí, aonde estão suas narinas? Elas deviam estar um pouco abaixo do chifre, assim como do Spino Ceratops. Sim, meus amigos, nem os fofíssimos bebês de Spino Ceratops escaparam das garras ferozes dos erros de animação. Se as cicatrizes da Rex já não foram mostradas, o que dizer desses animais que devem claramente ter alguma dificuldade respiratória? O fato é que, assim como as cicatrizes da Rex, que sabemos que elas existem, mas não estão ali, aqui nós temos a mesma coisa. Sabemos que as narinas dos Spino Ceratops existem, mas infelizmente não estão ali. É até hilário pensar assim, né? Mas infelizmente é verdade. Eles se esqueceram das narinas dos bebês Spino Ceratops. Mas ainda assim, os bebezinhos são muito lindinhos e rápidos o suficiente para escaparem do Spinosauro. Olha só que coisa, né? Já este aqui, eu não sei se pode ser considerado um erro, mas acredito que é, no mínimo, um tanto estranho. O Ceratopsauro sempre foi muito solicitado para ter uma cena digna de sua aparição. E aqui nós tivemos uma cena quase perfeita. Eu disse quase. Sei que ele não é quadrúpede e não estava realmente em uma instância quadrúpede. E talvez este não seja um erro, até porque os braços do Ceratopsauro são maiores do que de outros carnívoros. Mas é bem incomum e ficou muito estranho ver um animal usar as mãos para segurar o corrimão, parecendo um dos meus vizinhos em suas sacadas, chamando o filho para vir almoçar. Como eu disse, pode não ser um erro e, na verdade, ser algo que os Ceratossauros sempre puderam fazer e nós só não sabíamos. Mas é claro que eu estranhei. Eu achei muito, muito estranho e acredito que você também deve ter falado. Ué, eu não sabia que o Cerato fazia isso. E por fim, claro que temos a coloração das fêmeas de Tiranossauro, que me confundem a todo momento. Logo, quando as vi pela primeira vez, me pareciam mais azuladas, talvez até cinzas, e às vezes esverdeadas. Fora que muitas pessoas atribuem a coloração verde a um Tiranossauro macho. E por isso, é um erro que pode, muitas vezes, fazer com que os fãs da franquia saiam por aí quebrando tudo que vem pela frente. Como mencionei no vídeo anterior, eu não acho que eles estão ligando para a cor dos dinossauros, porque talvez na cabeça deles é apenas... Bom, agora vamos fazer um T-Rex verde. E agora, que tal um T-Rex amarelo? Bem, agora vamos fazer um T-Rex vermelho. Então, para eles, talvez não exista um critério mais rigoroso. Mas o fato é que a coloração errada, por conta do gênero do Tiranossauro, pode fazer os fãs reclamar ainda mais. E quando se troca a coloração do dinossauro durante a animação, realmente é preocupante. São equipes que não se comunicam e um erro desse poderia ter sido evitado. Na verdade, essa temporada poderia ter sido evitada. Bom, essas foram algumas coisas bem bizarras e estranhas, no meu ponto de vista, que eu encontrei. Além, é claro, do próprio relacionamento Kenji e Brooklyn. Quem diria, né? Ele atirou na Yasmina, atirou na Samy, mas ficou com a Brooklyn. Que coisa. Mas diga aí nos comentários o que você achou errado e que poderia mudar, ou que poderia ser consertado. Será que eu falei alguma coisa aí que você não concorda? Ou será que existe alguma coisa que eu não citei e que você viu de errado? Deixe nos comentários. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Acampamento Jurássico. Porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.